Fala galera, beleza? Aqui é o Atleta de Jiu-Jitsu de Amostras. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou fazer, assim, falando o que significa o uso. Muitas pessoas tem essa dúvida, né, que tem treinando a arce marcial, então que até mesmo que já treinam, não sabem o que significa o uso, e pensam que significa, tipo, ousadia, superação e sucesso. Não, o uso não significa isso, apesar que tem as mesmas iniciais, essas palavras, né, ousadia, superação e sucesso. O real significado não tem nada a ver com isso, certo? O uso é uma expressão fonética criada na antiga escola naval japonesa, e é usada por todo mundo como expressão do dia a dia, entendeu? Um cumprimento, tipo, sim, obrigado, por favor, etc. Em japonês, sua transcrição correta é osso, O-S-U, e seus dois caráteres representam pressionar e suportar. Assim, o osso implica em pressionar a si mesmo ao limite da sua capacidade. Tipo, o osso, ele, tipo, pressionar, dá certo da sua melhor e também suportar, que é a resistência. Pra sempre você estar dando seu limite, entendeu? Tipo, você tiver aquele tempo pesado, aí no dia você já melhorou uma coisinha, entendeu? Então, o osso sempre está se aprimorando. O osso é demonstração de respeito, não por graduação, mas pela admiração, pelo prazer da sua companhia e confiança. Outra atribuição também que a gente dá o osso é Onegaishimatsu, que significa um pedido ou um convite, como por favor, com licença, convidando seu parceiro para o treino. No caso, convidando seu parceiro para o treino. O osso também pode ser, tenha raça, não desiste, siga em frente, tipo, como determinação, incentivo. Osso, bora, osso, osso, não desiste. Dá o seu melhor, continua. E são pilares essenciais do osso, atitude, postura e estado de espírito. São fundamentais para que toda a energia do osso seja expressa corretamente. Certo, pessoal? Então, o osso, ele é tipo um resumão, né? O que ele falou do osso hoje no vídeo, o que significa osso? Ele significa que faça um cumprimento. Só que, tipo, é um cumprimento das artes marciais, entendeu? Você não tem, como eu falei, assim, tem o bom dia, o agradecimento, obrigado, entendeu? Você usa ele no dia a dia, dentro da arte marcial. Você chegou no treino? Osso. Como se fosse uma referência. Bom dia, boa tarde, boa noite, entendeu? Ou então, você chega lá para o parceiro de treino. Osso, vamos treinar? Entendeu? Osso. Vamos te convidando o seu parceiro ao treino. Depende de graduação ou não, mas, tipo, chamando ele para vir junto do treino com você, entendeu? Muita gente tem essa curiosidade, né? De ver a gente falando osso e quer saber o que é. É a mangia das artes marciais. E todo mundo que treina, acaba pegando, ficando no automático, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, aqui tem uma barriga, então, se inscreve. Deixa seu like também, é muito importante. O pessoal está assistindo muito o vídeo e não está deixando um like. Deixa o like que fortalece o canal, certo? E também compartilha seus amigos que têm essa mesma dúvida que você tinha. O que é que significa osso? Certo, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.